Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Karen, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo Um desenho de 1 minuto e 5 minutos pra pintar E já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, gente, pra gente bater uma meta de 300 inscritos Que tal uma meta de 20 likes pra fazer mais vídeos desses? Aqui tá o Charme, primeiro de 1 minuto, como vocês já viram o desenho Então, vai tá aqui, gente, eu vou tá vendo E... 1, 2, 3, inicio Começar com rosa Amarela Será que vai dar tempo? Mas eu tô aqui pintando, né? Eu juro que eu não tô mentindo, tá, gente? Porque vai fazer um sininho, tá bom? Meu Deus, cadê a Azul? Gente, peraí, eu vou arrumar vocês Pausa Parei também, né? 1, 2, 3, inicio Meu Deus, não pintei quase nada Verde Verde Ai, meu Deus, gira Tô na pressa aqui, gente Eu já tô vendo os minutos acabar Acabou o tempo, gente Peraí, gente Volto com vocês Tô na pressa aqui